Fala, concurseiro! Você sabe por que você não passa em concurso? É porque, na maioria das vezes, você procura o remédio errado para o teu problema. O teu problema não é falta de motivação. O teu problema é o que eu vou explicar hoje para você. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concurso, aprovado em 7 concursos. E deixa eu fazer um convite para você. Toda quinta-feira, às 21h, eu faço uma live, batendo um papo sobre vários assuntos relacionados ao concurso. Na última semana, falamos sobre alimentação e estudo para concurso. Essa semana, vamos falar sobre revisão, ao que tudo indica, pesquisa. Sempre estou fazendo pesquisa aqui no canal para ver o que vocês querem que eu discute. E eu acho que vou falar sobre revisão, ao que tudo indica. Então, quinta, às 21h, te espero lá. Pessoal, por que muita gente não consegue o Cargos dos Sonhos? Uma boa remuneração, estabilidade, algo que vai mudar a vida da pessoa, algo que vai mudar a vida da família da pessoa. E a resposta, na prática, e eu vou dizer da minha experiência, vou ser para quem não sabe. Eu acompanho alunos que fazem concurso. É diferente de quem dá aula, é diferente de um cursinho. Eu vejo quanto que o aluno está estudando. A gente usa alguns programas para acompanhar quanto que o aluno está estudando. Eu vejo o exercício que ele está fazendo, se está estudando todo dia. E eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que na prática, o que impede a maioria das pessoas de ter acesso a um cargo público é falta de constância. E constância é você estudar todos os dias. E falta de intensidade. Intensidade é da pessoa sentar e estudar o número de horas. Claro que há metodologia envolvida para muita gente. Falta de fazer exercício, falta de revisar adequadamente. Há alguns problemas no campo de metodologia. Mas, basicamente, a constância e falta de intensidade é o grande problema do concurseiro. E o outro problema que decorre disso é que a pessoa chega para mim e ela procura o remédio errado para resolver o problema dela. Então, o aluno chega para mim e fala, professor, é que me falta motivação. É isso que está, estou muito desmotivado. Assim, tem dias que eu não estou muito afim de estudar e falta motivação. Pessoal, quando eu fiz o concurso que eu passei, a PRF, em 2009, a gente não tinha tanto acesso à internet, à YouTube. Era tudo muito incipiente, muito novo. E eu nem sabia, na verdade, o que era a PRF e não tinha muito conhecimento do que ia fazer. Eu queria passar, eu precisava. Mas, daí, quando eu fui conhecer o pessoal que estava estudando o primeiro concurso, eu me assustei até, porque tinha pessoas que eram apaixonadas pela PRF e tinham como sonho desde criança. O cara queria muito ser policial rodoviário federal. E muitas dessas pessoas não passaram. E eu fui aprovado. Então, se a questão é só motivação, você ter essa vontade, nossa, eu quero muito, é meu sonho, desde criança, não é essa a solução. Se falta de motivação fosse a resposta para que a maioria das pessoas não conseguem estudar, qualquer pessoa que estivesse ferrada na vida, muito ferrada, ela teria toda a possibilidade de passar. Porque um cara que está desempregado, que a mulher está desempregada, que tem filho pequeno, essa pessoa teria toda a motivação. Bastava ela se automotivar e ela conseguia o concurso dos sonhos. E, pelo contrário, se você pegasse um cara que é solteiro, que já tem dinheiro, que essa pessoa nunca ia passar, porque ela não teria motivação. Uma pessoa como eu, que não tinha, nossa, um sonho de ser policial, não teria tanta motivação frente a outras pessoas. Eu não passava necessidade, não teria motivação. Então, a motivação, você tem que concordar comigo. Claro, ela é legal, é ótimo ter, é bacana você se motivar, é bacana você se pensar como PRF. Tem gente que gosta de... Eu acho isso super legal, ajuda, ajuda muito. Mas ela não pode ser o foco da tua vida. E daí você fala para mim, qual que então que deve ser o foco da minha vida? E, para mim, o foco da vida tem que ser a disciplina. É você criar uma disciplina. É você ter um hábito de estudar todos os dias. É você colocar aquilo na tua vida. Esse tem que ser o teu grande objetivo. Porque, às vezes, você vai estar desmotivado, a disciplina vai te salvar. Você vai ter aquela disciplina de fazer aquilo todo dia, vai te salvar. Às vezes, você não acredita em si mesmo e fala, putz, será que eu vou passar? Mas, cara, eu tenho que ter essa disciplina, eu tenho construído ela, ela vai te salvar. Você pode qualquer coisa, mas, cara, se você tiver disciplina, ela que vai te levar para frente, ela que vai te levar para aprovação. Então, veja, a motivação, ela é bacana, tudo, mas ela não é essencial. O que é essencial é a disciplina. Até porque, e sobre a motivação, se motivação fosse tão importante, todo mundo que passava ia ser pessoas altamente motivadas, para cima. Tipo, concurso é o que interessa, o resto não tem pressa, vamos lá. Aquele negócio, assim, meio coach de internet, que aquele cara... Não, cara, eu vejo a minha esposa. Não é uma pessoa, assim, uma pessoa disciplinada, não é motivada. Não é aquela pessoa que, nossa, vai... Pessoa que até coloca em dúvida se vai passar, mas a disciplina está ali presente. Mas daí, há pessoas que já vêm com disciplina desde criança, família, cultura de estudo, cultura de disciplina. Há militares, veja, vários concurseiros aprovados são militares. São pessoas que já têm um histórico de disciplina e têm essa competência já na vida dela de ser disciplinado. Mas e para quem não tem disciplina? Como construir uma disciplina de estudo? E aqui, eu quero colocar alguns pilares para você construir uma disciplina. Esses pilares, eles meio que se conversam e um pode estar dentro do outro, a depender do que você vai ler, o que você vai interpretar. Mas deixa eu mostrar para vocês os três pilares da disciplina. O primeiro pilar da disciplina é responsabilidade. O que é ser responsável? É a capacidade de entregar aquilo que você precisa para fazer alguma coisa. É a capacidade de entregar uma demanda, de suprir uma demanda. Isso é ser responsável. Uma pessoa que é responsável no trabalho, ela faz, ela cumpre as metas. Uma pessoa que é responsável na área de concurso, ela faz o que precisa fazer. Então, para você ser responsável, primeiro, tem que saber o que precisa fazer. Então, eu preciso estudar três horas por dia. Essa é a minha realidade, é esse o tempo que eu tenho. Então, eu vou entregar isso. Eu preciso fazer 150 exercícios por semana. Estou dando exemplos aqui, preciso fazer caderno de erros, preciso ler o PDF, preciso... E aí, tem uma série de coisas. Isso é ser responsável. Eu gosto de contar uma história, que uma vez eu fui atender uma aluna e ela atrasou uma hora. Uma hora. A gente tinha marcado horário X, ela demorou uma hora a mais. E daí, eu fui conversando com aquela menina e, cara, a menina foi muito clara. Os pais sempre deram tudo o que ela queria. Ela nunca precisou correr atrás de nada. Era uma pessoa mimada e isso não é nem interpretação minha. Ela mesma disse. E ela era irresponsável. Ela era irresponsável com o horário, ela era irresponsável com as metas dela. A gente tentou fazer um acompanhamento. Ela mesma falou que, às vezes, ela achava graça dela não entregar nada, dela não fazer as coisas. Então, eu era uma pessoa irresponsável. Aquela pessoa nunca ia criar uma disciplina e nunca criou. Então, a responsabilidade, ela é muito importante. Você olhar e falar, cara, eu preciso entregar isso e vou entregar. Claro que ela não atua sozinha. Ela precisa, sobretudo, de garra. Garra tem um livro. Garra, Paixão e Perseverança, da Angela Duckworth, que é uma psicóloga inglesa. Livro sensacional. E resumindo esse livro, tem várias coisas nesse livro muito legais, mas eu vou resumir esse livro na fala do Will Smith. Isso mesmo, na fala do Will Smith, do Maluco no Pedaço. E ele consegue resumir para mim o que é garra numa fala dele, que é a seguinte. Você pode ter mais talento do que eu. Você pode ser mais esperto do que eu. Mas se a gente colocar você e eu numa esteira, há duas opções. Ou você sai primeiro, ou eu vou morrer. É simples assim. Cara, isso é garra, cara. É a vontade de ir para a porrada. É a vontade de vencer. E isso que faz a diferença. Cara, eu vou confessar. Eu sempre fui muito ruim em esporte. E como eu consegui não ser o último mais a ser escolhido no futebol? Cara, eu descobri que para compensar a minha ruidade, eu preciso ter raça. Preciso ir em todas as bolas. Preciso dar o meu melhor. E no fim, eu sempre me senti assim no resto da vida. Eu senti que, às vezes, o talento é muito pouco. Então, eu tenho que ir na garra. Tenho que ir na força de vontade. E isso a gente precisa, cara. Não adianta você ter responsabilidade se não ter garra. Falar, cara, eu vou entregar. Ah, mas não vai. Cara, vou entregar. É isso que eu vou fazer. Eu preciso fazer isso para mudar a minha vida. Essa garra, ela é determinante. A Angela Duckworth, fazendo uma pesquisa muito extensa, desde com pessoas que participavam de campeonato de soletração lá nos Estados Unidos, até com cadetes em escolas muito difíceis, ela descobriu que a garra é o que faz a diferença. Então, cara, você precisa ter garra. Garra para você lutar e para todo dia você bater a tua meta até construir a disciplina. Veja, se você não tem essa força de vontade de falar, cara, eu vou estudar o que eu preciso, não adianta, cara. Você não vai fazer. Você vai deixar tudo para depois. E aqui entra o terceiro ponto, que é prioridade. Cara, se você quer passar no concurso, passar no concurso tem que ser prioridade. Tive uma aluna e a gente batendo um papo. Cara, por que você não estudou no sábado? Ah, porque eu tinha que limpar a casa. Cara, enquanto limpar a casa for mais importante do que estudar, você não vai passar no concurso. E, de fato, ela largou. Largou até porque, cara, eu descobri que ela estava no cabeleiro ao estudar e tal. Se você não estabelece prioridade na tua vida, se você deixa a tua vida te levar, você sempre vai estar fazendo o que os outros querem para a tua vida, o que o teu chefe quer para a tua vida, o que o pessoal da tua igreja quer para a tua vida. Cara, você nunca vai fazer o que você realmente quer. Você vai deixar que as outras pessoas estabeleçam prioridade para você. Então, você precisa ter prioridade clara. E a prioridade é estudar e colocar isso na frente de outras coisas. Então, você juntando, ser responsável, querer entregar e entregar e buscar entregar insancentemente na tua vida, você ter a garra para fazer isso e você estabelecer a prioridade com o curso, você consegue construir uma disciplina. E com uma disciplina inabalável, ninguém pode derrubar. Pode demorar, porque às vezes você tem dificuldades de te aprender, às vezes você não tem uma base boa. Mas, cara, uma hora vai chegar a sua aprovação. E isso vai mudar a tua vida, como mudou a minha e da minha família. E é isso que eu torço por você. Não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, arroba RedimentoVotes. E é isso daí, pessoal. Bora estudar. Valeu!